E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DSS World FA18C Hornet, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Essa semana é a última semana de vídeo de reabastecimento desse mês, pessoal. Aproveita aí! Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Eu vou sair do Arranway Lima aqui e vou fazer um révo de um avião tanque, um KC-130, que está a 16 mil pés, rádio 251, o tacão dele é 67X e o codinome dele será Shell. A diferença desse vídeo para os outros é que... eu não vou lançar nenhuma bomba, desculpa aí pessoal. E vou colocar, vou ter de encher 3 tanques de combustível. Aqui ó, quando os 3 tanques de combustível e mais o tanque interno está cheio, ele vai dar 17 mil libras. Quando é só o tanque interno, ele dá 10 e 800. Então eu vou reduzir aqui para... 10 e 800, 10 e 800, 10 e 800. Vou reduzir para 10 e 800 e vou ter de ficar mais tempo conectado no avião tanque. Como ele está pertinho aqui, o vídeo vai ser rapidinho pessoal. Acompanhe aí! Não vou precisar do óculos! O vídeo anterior eu fiz um vídeo no outono, precisei do óculos e não tinha trazido ele. Bora lá, bora lá! Let's fly! Let's fly! Vamos voar! Let's fly! Vamos voar pessoal! Falei que vai ser rapidinho! Ele está a 16 mil pés, 250 de velocidade. Só configurar rápido isso aqui. TCN Ligado 67 Dá entre AA A ele aqui ó Se você colocar TCN, essas informações ficam lá no Rode Olha ele aí, 12 milhas. Vai ser moleza! Vamos subir! Vou até queimar combustível aqui. Hahaha! Para o vídeo ficar bem curtinho. Também nem tanto, né? Nem tanto, né? Nem tanto, né? Subendo! DCS World FA-18C Hort Aqui no mapa do Golfo Pérsico. Vamos fazer um reabastecimento aéreo aqui. Vamos colocar 17 mil libras de combustível. Agora eu estou com 10. Se eu estou com 10, vou colocar 7, né? Só subir aqui pessoal. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ele falou 16 mil pés. Mapa do Golfo Pérsico. Eu acho que o próximo vídeo eu vou colocar essa aeronave em uma embarcação. Eu vou ter que fazer outro vídeo mesmo. Porque eu não vou encher esse tanque de combustível não pessoal. Não estou vendo nesse céu aqui não, viu? Deixa eu acelerar aqui. Não estou vendo, não estou vendo. Vamos colocar ele para a esquerda. Ah, acho que eu já vi. Ah, oi de ninja. Espera aí. Ele está bem aqui, pessoal. Dá para ver aqui no mouse? No mouse aqui, a cruzinha amarela. Já vi ele. Oi de ninja. Ah, esse mapa aqui do Golfo Pérsico é bom demais, viu? Você enxerga 6 milhas, viu? Nossa senhora. Ele está bem aqui, ó. Ele aqui, ó. Vamos avisar ele. Estou chegando, estou chegando. Vamos colocar 17 mil libras, pessoal. Vamos queimar mais um pouco de combustível aqui. Vamos em outras palavras. Vamos queimar o dinheiro do contribuinte. São 19 horas, hora local. Bora lá, bora lá. Olha ele ali, a vista ali. Passando perto do sol. Eu coloquei nesse horário, por causa da vista é melhor, né? Vamos desligar esse aqui. Reabastecimento aéreo aqui no mapa do Golfo Pérsico. Qualquer coisa, pergunta aí, pessoal. Que a gente dá uma... Tenta dar uma dica para quem tem dificuldade. No mês de julho, agora, tem vídeo de reabastecimento aéreo no DCS aqui. só das aeronave que eu tenho, né, pessoal? Devagar, devagar. Alô Parece que ele tá fazendo curva Ah não filho, será que eu configurei ele pra fazer curva? Ainda bem que ele tá baixo Bora lá, desce a sua rod Reabastecimento aéreo do F-18 Vamos ter que colocar 17 mil libras Centraliza ele no rod O cesto de reabastecimento aqui E coloca 10 graus em cima do cesto E vai se aproximando devagar A luz batendo aqui Que beleza Ainda bem que o retrovisor tá desligado Você quer ver? Ó Pera aí, vamos ligar ele Vamos colocar uma coisa diferente aqui Arca a luz bater lá pra ver se ela atrapalha Alô Liberou Liberou Opa Nós tá com sorte hoje Bora lá Vamos conectar antes que ele muda de ideia E ele tá fazendo a curva Aquela famosa curvinha Centraleza Centraleza 10 graus em cima do cesto Visão periférica Não olha pro cesto A mão, ó Um pouquinho pra lá Um pouquinho pra cá E vai chegando Vai chegando Se for necessário Dá uma trimada aí E você antecipa o movimento Viu que ele tava gritando pra você parar? Aí você vai cortando, cortando E quando bater Você corta tudo Aí depois você acelera Pra manter a posição Observe que ele tá suave aqui, né? Se você manter a posição aí Dá pra reabastecer Sem ele desconectar Só dar uma trimadinha aqui, pessoal Vou colocar 17 mil libras de combustível Vou secar ele aqui Que nem um vampiro E aqui tá suave, pessoal Não tá cavalgando, não Tá suave Eu tô com o olho esquerdo Olhando o contador ali embaixo Já foi 12 mil libras Aí, ó De boa De boa De boa De boa O rébo do F-18 é suave Você tem que ver E já é tarde Olha lá O sol Já se pôs Nem tanto Ainda tá lá ainda 15 mil libras 15 mil libras de combustível, pessoal 16 mil libras de combustível O problema é isso aí Quando ele desconecta Essa sonda atravessa a aeronave Ai, meu Deus do céu Que vergonha, filho Deu pra pegar aí, pessoal? É, deixa eu ver aqui 17 mil libras de combustível Três tanques Mais um interno Agora dá pra ir lá na Dá pra ir lá na Síria E voltar, né? Se pudesse É isso aí Vamos descer aqui Esquece Esquece de dar o joinha, não, pessoal Não esquece de assinar o canal E principalmente Não esquece de compartilhar o vídeo Sabe como é que é o YouTube? Os caras cobram da gente Como se fossem empregados deles Cadê o avião tanque? É ele aqui, ó Pera aí Ainda tá nadando a volta Olha ele aí Olha nós aqui Desce Esquece não, pessoal Compartilha o vídeo Reabastecimento aéreo Aqui no mapa do Golfo Pérsico Valeu Foi Aguardo o próximo vídeo E aí